Primeiro, ouvir, 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 isso é falar o essencial. Segundo, não revidar as provocações. Terceiro, não ser totalmente sincero. Achei que isso não fosse mais acontecer. Eu também. O tempo não passa pra você não, o que é isso? Cris, essa aqui é a Laura, e esse rapaz aqui é por trás dessa lente, é o Rafael. Ai, peraí, peraí, aqui ó, não pode ter nem um caquinho. Devagar, devagar, devagar. Estava esperando o dia pra te empregar isso. Tudo que eu consegui juntar que era assim. Nunca joguei nada fora. Eu não aprendi o que é respeito dentro de casa. O papai tratava a nossa mãe do que é gato. Tratava que nem um lixo, na nossa frente a gente tinha que fingir que não acontecia nada. Eu não saí porque eu quis. Ele me furou na marra, não quer? Eu não saí porque eu quis. Ele me tirou e me meteu porta fora. É sobre isso que você quer conversar, minha irmã? Miguel, ouvindo as histórias do carro, você sempre foi amovável e pelo visto você continua assim. Claro, claro. Gato? 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 Tchau, tchau.